Iniciante Muita atenção que eu só vou dar Me pediram o ritmo de reggae Essa música é Vento, Ventania, Biquíni e Cavadão E eu só vou mostrar o ritmo dessa música no final Para que todos se liguem No canal e se liguem na música Preste atenção E vamos lá Vamos ajudar lá o nosso amigo Física e Curiosidade O canal Física e Curiosidade Deixa o like lá E o nosso amigo João de Deus também Como é que é o nome? Esqueci o nome do canal Meu Deus, é Humilde Humilde Sonho Humilde Sonho Humilde Sonhos É isso aí pessoal Então Vento, Ventanilo Baixo, baixo, cima, baixo Tô pegando agora Isso o pedão Só vou dar o ritmo dessa música no final Sol e ré Vento, Ventania Me leve para as bordas do céu Eu vou puxar as barbas de Deus Eu não gosto dessa parte Que fala Vento, Ventania Me leve pra onde nasce a chuva Pra onde o vento faz a curva Me deixe cavalgar nos detentinos Nas revoadas Bebem moinhos Vento, Ventania Me leve sem destino Quero juntar-me e você E carregar os balões pro mar Quero entre as pifas dos filhos Manda-me os beijos pelo ar Vento, Ventania Me leve pra qualquer lugar Me leve para qualquer canto do mundo Ásia, Europa, América Vento, Ventania Vento, Ventania Me leve para as bordas do céu Vou puxar as barbas de Deus Panam, 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 Panam Vento, Ventania Me leve pra todos os cantos do mundo Me leve pra qualquer lugar Mudança Me deixe cavalgar nos detentinos Nas revoadas Bebem moinhos Vento, Ventania Me leve sem destino Quero mover as pifas dos voinhos De abrandar o calor do sol Quero emaranhar o cabelo da menina Manda-me os beijos pelo ar Vento, Ventania Me leve pra qualquer lugar Me leve para qualquer canto do mundo Ásia, Europa, América Me leve pra qualquer canto do mundo Me deixe cavalgar nos detentinos Nas revoadas Bebem moinhos Vento, Ventania Vento, Ventania Me leve sem destino Quero juntar em você E carregar os balões pro mar Quero enrolar as pipas dos fios Manda-me os beijos pelo ar Vento, Ventania Agora esqueço todo na vida Me leve pra qualquer lugar Mas não me faça voltar Me leve mas não me faça voltar Então no final dela é aqui O reggae Presta atenção na batida do reggae Vem pedir agora a batida do reggae Baixo, Baixo, Cima, Cima Baixo, Baixo, Baixo Quando fala Baixo, Baixo Aí vai Cima, Baixo, Baixo, Baixo Cima, Cima, Baixo, Baixo Aí fica Vento, Ventania Me leve para as bolas do céu Eu vou puxar as barbas de Deus Baixo, Cima, Cima, Baixo Baixo, Baixo Dentro, Ventania Me leve Quatro cantos O mundo me leve pra qualquer lugar Baixo, Cima, Baixo Baixo, Baixo Me deixe cavalgar Nos seus desatinos Nas revoadas E ver moinhos Vento, Ventania Gente, isso é difícil fazer Esse ritmo aqui Não é qualquer Baixo, Baixo Cima, Cima Baixo Baixo, Baixo Cima, Cima, Baixo Baixo, Baixo Cima, Cima, Cima Baixo, Baixo Baixo, Baixo Baixo, Baixo Olha o ritmo do reggae Baixo, Baixo Baixo, Baixo Baixo, Baixo Baixo, Baixo Baixo, Baixo Baixo, Baixo Baixo, 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 Baixo Baixo, Baixo Baixo, Baixo Baixo, Baixo Baixo, Baixo, Baixo Baixo, Baixo, Baixo Baixo, 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 Baixo O que é isso? Música 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 Bob Marley Na minha mão Música 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 Então pessoal, a batida do reggae Baixo, baixo, cima, cima, baixo Baixo, baixo, cima Cima, baixo, baixo, baixo Cima, cima, baixo, baixo Cima, cima, baixo, baixo Cima, cima, baixo, baixo, baixo Cima, cima, baixo, baixo Cima, cima, baixo, baixo Cima, cima, baixo, baixo Cima, cima, baixo, baixo É isso aí pessoal, muito fácil Deixa o like, tá muito calor meu Deus do céu, só Jesus pra ter misericórdia, e a água no Rio de Janeiro tá muito ruim pra se tomar, beber e a cidade diz que pode beber, jogar um monte de coisa lá dentro, meu Deus do céu só Jesus pra ter misericórdia pessoal, Deus abençoe todos vocês, obrigado a todos